O TEMPO É AGORA Pertencemos à etapa continental e para nos falar desta nova etapa e do que aconteceu até à preparação deste novo tempo, temos connosco o Padre Paulo Terroso, que faz parte da Comissão de Comunicação do Sínodo. O TEMPO É AGORA. Padre Paulo, bem-vindo, obrigado. Então, como foi isso, antes de mais, ser convidado para uma comissão internacional, mundial, do Sínodo? Como é que surgiu esse convite? Como é que recebeste esse convite? Antes de mais, obrigado eu mais uma vez pelo convite, é já a segunda vez. Não estamos a repetir convidados. Foi o primeiro episódio. É isso, mas é a pertinência do assunto e agradeço o convite. Pois, foi uma surpresa. Um dia recebo uma mensagem daquele que é o responsável, agora posso, na altura não o disse, mas acho que agora posso dizer assim, não é que seja um segredo, que é o Thierry Bonaventura, que é o responsável pela comunicação do Sínodo. Ou seja, já o conheci, a primeira vez que eu entrei em contato com ele, ou que trabalhámos juntos, foi na Jornada Mundial da Juventude do Rio de Janeiro. Nunca mais me esqueço que um dia ele estava na sala, eu estava a telefonar para alguém, para Portugal, e disse assim, não, estou aqui sozinho na sala, está aqui um jornalista, mas olha, ele nem percebe português, não te preocupes, mas é que ele percebia. Ele trabalhava, trabalhou na Suíça, mas trabalhou, digamos, a nível das conferências episcopais europeias. E, portanto, conhecemos ali, ele enviou uma mensagem, queria falar comigo, entretanto fizemos uma videochamada e surgiu aí o convite. Eu, ao princípio, não percebi bem a dimensão, percebi e não percebi a dimensão do convite, fiquei surpreendido e lembro-me de ter dito, olha, eu tenho tanto, mas tanto para fazer, mas aquilo que me pedes e este serviço que é a igreja e a este nível, eu não consigo dizer não. Não consigo dizer não. Embora aceitei, não é? E depois, a partir daí, os trabalhos começaram já nesse verão de, portanto, 2021, com várias reuniões. Ao princípio não é fácil, não conhecemos as pessoas, há sempre uma certa timidez do momento, mas o certo é que a equipa foi se ajustando, foi se conhecendo, foi trabalhando e, bom, estamos agora em 2022, há muito caminho feito e uma relação muito interessante com todas as pessoas que vão desde a Colômbia à Austrália, Inglaterra, Filipinas, Taiwan, de facto, com uma experiência, é absolutamente extraordinário. E depois, enfim, há aquelas figuras que se destacam mais, o Austen, que é o biógrafo do Papa Francisco, o James Martin, que é também, não fazendo parte da comissão, mas em algumas reuniões já também está presente, que é um jesuíta dos Estados Unidos. Qual é a missão nessa comissão? A missão específica, nestes dois anos, o que é que vós foste fazendo? Assim, que não se vê, mas que depois se vê acontecer. Pois, ela não se vê acontecer, porque muito trabalho é feito, digamos, nos bastidores, que é mesmo assim que as coisas acontecem. Passou, desde logo, por um plano de comunicação, que é sempre ajustado a cada momento, porque desde uma conferência de imprensa, ou, por exemplo, agora a apresentação que aconteceu do documento para a fase continental na sala-stampa do Vaticano, portanto, a outros momentos, o objetivo é como comunicar e, ao mesmo tempo, a comunicação é sempre ver os olhos, os ouvidos e a boca de uma instituição ou de um evento. Ver o que também está a acontecer, o que é que as pessoas estão a dizer, o que é que as pessoas estão a comentar, o que é que está a aparecer nos jornais dos vários países, ou pelo menos das línguas que nós dominamos. Isso passa por uma partilha constante e sempre depois, quer dizer, esta mensagem, primeiro, de impulsionar, motivar, entusiasmar as pessoas a participar e depois informar também com verdade e ajudar, às vezes, a fazer o enquadramento certo. O enquadramento, o framing, às vezes, é um pouco como saber olhar na perspectiva certa para a realidade, para aquilo que está a acontecer. Porque, às vezes, eu uso, para explicar o framing, o que é em comunicação, um pouco como vamos, entramos numa igreja num espaço um pouco, às vezes, desconhecido ou, enfim, com algumas coisas que nós conhecemos. Mas temos ali o guia turista que diz, ah, vocês já repararam naquilo. Pois, mas é que isto significa? Portanto, é um olhar que é conduzido na perspectiva correta. E, portanto, é esse o trabalho, ajudar a comunicar o sino e a fazer com que as pessoas participem neste acontecimento que é único e inédito na história da igreja. Por estes dias, estivestes todos reunidos na elaboração deste documento que agora já conhecemos. Tu também participaste, estiveste lá. Como é que foi isso? Que experiência foi essa? Isso foi outro convite a seguir, não é? Porque depois, pronto, eu tinha estado em abril em que todas as comissões, metodológica, espiritual, a comissão para a comunicação e teológicas estiveram juntas em abril em Roma. Foi muito importante para este trabalho a seguir. É muita gente. Toda essa gente junta, mais ou menos. Estamos a falar de cerca de 40, de 40 a 50 pessoas, não é? Sim, e de várias partes do mundo. Quer dizer, depois a tradução também é necessária, embora duas línguas são dominantes, o italiano, o inglês e aquela que estivera à mão. Depois, às vezes, uma mesa, deixem-me dizer, quase que vale tudo, não é? É o que sair. Mas depois, isso é interessante porque as pessoas percebem um bocadinho de espanhol, percebem um bocadinho de francês e no essencial entendemos. É exigente do ponto de vista psicológico e sentimos cansados ao fim do dia porque estamos muito mais atentos, temos que trabalhar a própria tradução anteriormente ou mentalmente. Mas para dizer, quando agora fomos a frase Cátia já nos conhecíamos o grupo. Porque no fundo basicamente o que aconteceu foi uma uma seleção entre as várias comissões e outras pessoas que não faziam parte das comissões que integraram esse grupo. Então este grupo não foram todos as comissões? Não, não foram todos. Foram alguns? Alguns. E desses alguns tu foste também convidado? Sim, ou seja, eu fui entre os convidados. Não sei qual é o critério, ou seja, o critério passou pelo estado de vida, se era homem ou se era mulher, depois também um pouco por todas as comissões e eu desconheço o critério. Alguns dos critérios desconheço porque também não é fácil estar quase 15 dias naquela fase ali quando aconteceu entre setembro e outubro, até porque há início de aulas, alguns são professores, depois de imaginar se há alguém que vem da Austrália como aconteceu, era só de imaginar a viagem, uma perpécia. Quando foi a reunião de abril há uma senhora australiana que fica um mês mais em Itália porque, entretanto, não pode regressar ao país. São questões logísticas, mas reais, que hoje, graças a Deus, também aos meios de comunicação, sobretudo à videochamada, conseguimos reunir, não é necessário vir toda a gente de todas as partes do mundo para um local para ter estas reuniões. Mas, digamos, o facto presencial é fundamental. Portanto, houve aí uma outra seleção com um trabalho específico, que era escrever este documento da etapa continental, que reúne, digamos, ou expressa aquilo que foi dito nas igrejas locais, nas igrejas particulares, ou seja, nas nossas dioceses, e não só. Contributos individuais, dos vários dicastérios, inclusive até das denunciaturas, portanto, a Secretaria de Estado também participou. E mesmo a nível mundial, quase todas as conferências episcopais participaram. De 114, que são as conferências episcopais, 112 participaram. E isso é inédito. É importante que as pessoas tenham consciência. Há muitas críticas relativamente ao número de participantes ou de pessoas envolvidas, mas, de facto, é inédito. Vamos recuar aos outros estímulos. Não tínhamos este valor, que é quase 100%. Infelizmente, terão as suas razões essas duas conferências episcopais para não ter participado. Mas, sim, é inédito. É muito. Quer dizer, basicamente, a Igreja participou, o povo de Deus participou neste processo. Conta-nos um bocadinho daquilo que tu fizeste mesmo especificamente. O que é que te foi dado de tarefa nesses dias? Eu vou explicar, posso explicar antes. Sim. ou seja, antes, todos nós tivemos acesso às sínteses e aí, quando comecei a ler, portanto, foram distribuídas especificamente 11 sínteses, no meu caso, para ler. Sendo que estava a ler dessas 11 sínteses, algumas eram, ou seja, havia um outro que estava a ler também algumas das minhas, ou seja, este é um, do ponto de vista metodológico, é interessante, ou seja, dois. Não foste só tu que leste aquelas 11. Elas estavam partilhadas por outros. Também distribuídas, como eu também estava a ler, quer dizer, todos nós lemos um pouco de sínteses que também estavam a ser lidas por outros, até para, digamos, este cruzamento de olhares, de sensibilidades. E, portanto, e aí havia uma ficha de leitura para cada síntese. E depois havia um sumário, um sumário final, ou seja, imagina ali a síntese portuguesa, havia uma ficha de leitura para evidenciar alguns aspectos que depois nos dava imenso no momento em que chegámos a frase Cátia. Mas depois, das sínteses que li, havia um sumário também. Isso estava muito bem feito porque tinha uma série de questões e depois uma coisa que veio a ser muito usada neste documento que é aquele conjunto de citações de nós próprios, chamamos isso quase que era o jardim, buscar essas flores, essas belas flores que depois embelezaram o texto. portanto, quando determinado, imagina, era um trabalho que nós precisávamos uma citação em que envolvesse, por exemplo, a questão dos jovens ou então da participação. Nós, das que tínhamos lido e daquelas, de facto, frases, não só sonantes, mas que expressam com muita riqueza, muita força, o que é importante dizer, colocávamos, ou seja, extraíamos e que depois foram usadas muitas delas neste documento. Quando vamos para a frase Cátio, o processo passa pela oração e trabalhos do grupo. E o que é que se faz nesses trabalhos do grupo? O que se faz nesses trabalhos do grupo é assim, há várias fases. A primeira fase foi logo, e posso dizer isto, a primeira fase passou logo por destacar três elementos que nós achávamos estruturantes, fundamentais. E o que é interessante é que quando acontece a primeira plenária e eu ouvia todos aqueles que estavam naquele caso reunidos, quer dizer, tinham sido assim constituídos os grupos, já não sei, eu penso que o grupo onde eu estava era por continente, ou o primeiro foi por continente, eu fiquei com a sensação que tínhamos todos lido a mesma coisa. E quando chegámos à plenária, havia ali um consenso, excetuando um caso que tinha a ver com a ecologia, tinha a ver muito com a questão que se está a viver no Pacífico, no Ocinei, no fundo de ilhas que estão a desaparecer, que é uma questão de vida ou de morte, é uma questão da subida das águas do mar, é uma questão muito real e dramática para aquelas populações. Sim, porque nós pensámos que é uma coisa de mais areia menos areia, mas há situações bem dramáticas em alguns locais do mundo. Não, não, significa que vai ser a deslocação, vão desaparecer, a melhor forma de explicar, imagina que a partir do momento tínhamos de deslocar todos para a Espanha porque simplesmente Portugal vai ficar sob o Mércio. Exato. E o que é que isso significa? Há vários níveis. Isso apareceu como preocupação. Ah, sim, sim, quer dizer, isso é, quer dizer, é porque é real, não é porque, ai vai acontecer, não, não, está a acontecer, quer dizer, depois é, não, não, é que é real. e, portanto, havia novamente trabalhos de grupos e depois mais específicos. Todos nós tivemos na elaboração de textos, eram atribuídos temas, sendo que havia dois, dois, digamos, escritores, dois redactores principais, um italiano e outra inglesa e que escreveram, não houve uma tradução, eles escreveram cada um, um italiano e outro inglês. Isso também é inédito, não é? Porque, às vezes, isso é uma à parte, mas não é uma à parte qualquer, as traduções que são feitas dos textos, dos documentos oficiais da Santa Sé. E de outros, mas, às vezes, quando comparamos, sentimos isso que vais dizer. É, sim. A melhor traição ao documento é algo traduzido literalmente. Não funciona. Posso contar aqui um pormenor que tem a ver com que há uma citação do documento português. Há uma citação da nossa síntese portuguesa. Sim, da nossa síntese. Há uma única. E eu recebo do Paulo, que é o escritor, como é que se traduz isto de golpe do dom? Oh, meu Deus. Como é que se traduz isto? Andar ali às voltas de litros, assim, e o que é? É belíssimo. Porque aquilo vai ao centro de uma coisa fundamental que o Papa fala da sua experiência sinodal e da relação e da vivência das transações, que é o, em espanhol, é déborde. É o transbordamento do dom. Aquilo é uma paráfrase do golpe de asa. E andámos ali, perguntei a alguém em italiano, mas o que é que isso significa? E dizer, como é que se traduz isto? Até que chegámos ali àquela tradução que aparece em italiano. Não é fácil, o processo não é fácil, porque para nós é óbvio como as expressões idiomáticas, quer dizer, não fazem sentido traduzir-lo noutra língua até é quase anodótico. Mas houve esse cuidado, houve esse cuidado de... Então não temos um original numa língua? Temos... Temos duas línguas. Uma parte numa língua, outra parte noutra, é isso? Não, temos todo um documento italiano e todo um documento inglês, mas escrito por duas pessoas diferentes. E foram aprovados em simultâneo. Sim, foram aprovados. Muito bem. Portanto, percebi. Percebi, percebi. Sim, depois eu... Interessante que eu... Interessante, quer dizer, é uma força de expressão. Depois eu não percebi qual foi, bem como é que eles se sintonizaram, mas é que estavam os dois a escrever à parte. Portanto... É como aqueles 72 que fizeram a tradução. A tradução dos 70, sim, pode ser. Há qualquer coisa parecida nisto. Mas, bom, estávamos a falar do processo. Sim. Andou neste... O quê? Vai e vem até que se chega só ao primeiro rascunho, depois se chega ao segundo... E esses 15 dias ou esse tempo foi para isso? Tudo para isso. Houve ali um único momento assim de relaxamento e depois também os redatores precisavam de ter um tempo para só que fomos a Castelo Gandolfo, e depois no dia... No dia... Trabalhámos até o... Mesmo quando tivemos audiência com o Papa Francisco, terminámos só mesmo à noite, não é? Antes, pouco antes do jantar. Portanto, foi intenso, foi belo, mas sobretudo o que eu queria sublinhar neste processo de redação é que o ambiente... É, de facto, a presença do Espírito Santo é uma presença suave. É uma brisa suave. E às vezes eu lembro-me naqueles momentos, naquele tempo... Aliás, sempre que tivemos estes encontros é mesmo a sensação e mais uma vez, mas em particular em Frascati, de que é... Não são os momentos trovejantes, deixam de dizer, não são os trovões de discursos inflamados e quase como de murro em cima da mesa. Isso é tudo sinal quase basicamente às vezes no mau espírito. Portanto, no fim, quando o documento estava aprovado, uma sensação de paz, de alegria interior, que é uma confirmação de que o trabalho estava feito, estava... e que expressava isso. O objetivo do documento, a tensão que havia ali era mais quanto à dimensão teológica, os teólogos e aqueles como eu, que não sou teólogo, entre... Qual é o nosso objetivo? E isso, a partir do momento, é claro. O nosso objetivo não é fazer um documento teológico, assim, num sentido estrito, mas de fazer emergir a voz do povo de Deus, a expressa nas sínteses. Vamos falar sobre o documento. Queria conhecer como é que se escolheu o título. A frase bíblica... Como é que se gasta a essa frase bíblica? Qual foi o processo? Alguém sugeriu? Há alguma sugestão de dois biblistas. Um deles estava lá, o Paulo Berré. E, portanto, e também de uma... Eu creio que ele trabalhei um conjunto com uma biblista libanesa, a Soraya. Porque é uma frase bíblica muito bela. Diz a Ias, alargar o espaço da tua tenda... Eu tinha dado uma entrevista ao mensageiro em que nos dizia... E isso vinha já do tempo que passei em Folinho, com os Piccoli Fratelli, e havia um padre que eu não percebia na altura. Estava até exagerado a ideia de igreja em exílio. De facto, aquilo coloca no centro o exílio, o tempo de exílio e a promessa de libertação. Mas foram eles que chegam. Mas é interessante que nas igrejas evangélicas, esta de alargar o espaço da tenda é uma coisa muito presente. Sei que isto é problemático que estou a dizer. Parece que há uma colagem. mas não é... De facto, é belíssima porquê? Porque ela expressa, digamos, esta necessidade da igreja ser um espaço de encontro para todos. E ao mesmo tempo coloca... É um retrato do que estamos a viver como igreja como igreja, igreja universal e coloca-nos nessa ideia de peregrinar. Há uma das coisas que acho que é fundamental neste sino mas para a igreja que é nós somos... Nós dizemos-lo mas depois temos dificuldade em perceber o que é que significa. Somos uma igreja peregrina. Mas muitas vezes quando falámos em peregrina falámos do êxodo. Vós preferiste ir ao exílio. Há aqui também uma nuance. Sim, quer dizer, porque é a situação que a igreja se encontra é de, digamos, de sofrimento. Não perdemos o tempo, não perdemos os profetas, não perdemos os sacerdotes mas no fundo expressa essa ideia de sofrimento. E portanto... Portanto é uma peregrinação que nos vai libertar desse exílio. Sim. Que nos vai levar para de novo a terra prometida. Esse é o grande sonho. do sínodo. Sim. Esse caminho é de renovação da igreja. No fundo é tomarmos não só a aplicação do concílio Vaticano do Vaticano II, no fundo, mas real e efetiva. Mas também ao mesmo tempo a ideia de que é necessária uma renovação. De que nós, precisamos de um novo estilo, de uma nova linguagem, de um modo de caminhar juntos. ou seja... Como é que dizer isto deste modo? Ou seja, já não temos as respostas que estamos a dar ou do modo como estamos a dar... Não servem para as questões deste tempo. Não servem para as questões que nós temos. E os desafios são enormes. Quais são os principais temas que ficaram neste documento? Que significam uma síntese de todas as sínteses, vamos dizer assim. que temas é que emergiram estes tais temas que parece que foram consensuais? Sim, sim. São cinco. Estão ali identificados. A primeira, a escuta como acolhimento. Isso era uma intuição que também, enfim, eu tinha, mas é que é expressa a necessidade da escuta do diálogo permanente e de incluir todos. Um segundo elemento é a Igreja em missão, em permanente, que tem que estar em estado permanente de missão. Um terceiro elemento, a corresponsabilidade, a participação de todos, a mesma dignidade que nos vem através do batismo, em que depois sobressai esta questão da participação das mulheres. Depois já ali há questões mais deaconisas ou acesso, digamos, ou o presbiterado. E a temática sacramental entrar aí em conflito. Sim, sim. Mas aí, vamos lá ver uma coisa. Depois é preciso ver que estas questões são mais localizadas. mas também é preciso ter a intenção que a Igreja Universal existe nas e a partir das Igrejas locais. Para não entrar numa visão universalista da Igreja e muito abstrata. Sim, a Igreja está presente em cada Igreja local. Ora está. A totalidade da Igreja está presente em cada Diocese. Quando nós aqui dizemos Igreja local para conhecermos melhor, não é bem assim estritamente, mas para a nossa linguagem é numa Diocese. Não é numa paróquia. A Igreja está presente na sua totalidade na Diocese. Eu vou dizer isto como assim, imaginem um bolo e esse bolo é a Igreja. Tira uma fatia, nessa fatia está toda a Igreja, mas não é a Igreja toda, mas está toda a Igreja. Ou seja, está tudo o que o bolo tem, está lá, mas não é a Igreja. É assim uma forma muito, digamos... Sim, percebes, é visual. É visual para perceber. Percebemos. Agora, depois, um outro aspecto, portanto, estava a falar da questão da corresponsabilidade. Há mais dois outros temas que agora não me estão a ocorrer. Mas foram consensuais esses temas? Sim, sim. E eles perpassam a maioria das sínteses? Sim, estão presentes em todas elas, ou seja, claro, há um desejo de publicar, não sei se será possível, todas estas sínteses. Mas, o que está neste documento da etapa continental é aquilo que está, digamos, expresso em todas as sínteses, quer dizer, ele foi aprovado, não só, digamos, porque quem tinha que aprovar é o que quem aprova é o Conselho do Sínodo, o conjunto de bispos e cardeais que fazem parte desse Conselho. Nos últimos dois dias eles já estiveram e aprovaram o documento. O Papa Francisco também teve acesso à estrutura, digamos, logo passaram os dias daquilo que era de que era o documento e depois... Houve alguns atritos, sentiste-se assim, alguns atritos na elaboração do documento, sensibilidades, mais para um lado, mais para o outro? Eu diria a necessidade às vezes de se alinhar mais ou este aspecto, não é? E isso tem a ver com a tua cultura, com a tua experiência. Na verdade, uma coisa é a América Latina, outra coisa é a Europa. Outra coisa é... Tu percebeste isso lá nesse... Percebe-se, evidentemente, percebe-se, não só ali, mas noutros momentos, não é? que depois são questões ou não mais presentes nos seus próprios países e que para nós até podem nos parecer irrelevantes, mas para eles são muito importantes, não é? Daí também este momento das assembleias eclesiais a nível continental são importantes onde vamos perceber, digamos, o que é que vai sobressair em cada uma delas, não é? O que é que os aspectos vão ser mais sublinhados. Que é isso que vem agora ainda. E nós nos dividimos em grupos por estados de vida. Uma coisa é a sensibilidade de um leito, outra coisa é a sensibilidade de um padre, de um religioso ou não religioso, de um homem ou de uma mulher e isso também se faz presente, digamos, na inauguração do Cometo. Houve esse cuidado também, não é? Também houve esse cuidado. Houve. Juntar os estados de vida, as sensibilidades. Sim, sim, sim. Ou seja, houve vários momentos em que agora, muito bem, agora temos, digamos, padres que só vão trabalhar em conjunto. Agora, ou são mulheres que vão, digamos, divisão por sexo. Sim. Sim, também foi trabalhado nesse sentido. Portanto, esse olhar, esse olhar... Houve vários grupos de trabalho, estou a perceber isso. Com aquelas pessoas, vamos lá ver, com todos que estavam ali presentes, depois houve vários trabalhos de grupo... Cada momento tinha trabalhos de grupos diferentes. Diferenciados. Ou continental, ou por estados de vida, ou por... Ou então, divisão por sexo. Isso foi feito. Explica-nos agora o que é que vai acontecer a seguir. Para quem nos acompanha, e também eu quero conhecer melhor, a etapa continental, ou esta fase continental, em que é que consiste? O documento está pronto? Temos aí os temas? Temos aí o desafio da reflexão? E agora? Agora, este documento foi enviado a tudo e pescopado. Portanto, o D. José Cordeiro e também o Bispo Auxiliar, o D. Nuno Almeida, certamente também a recebeu. E qual é o objetivo? Enfim, agora cada um organiza este tempo e esta devolução, não é que é feita, a restituição do documento, do modo que entender mais adequado, dizendo assim. Portanto, este tempo, até na Europa vai acontecer, a de 5 a 12 de fevereiro em Praga à Assembleia Eclesial da Europeia. Vai haver então uma Assembleia Continental, não é? Sim. Ou em cada continente. Sete Assembleias Continentais. E nessas sete vai ser produzido um documento. E depois, no final desses sete documentos que vão ser das sete Assembleias Continentais, é redigido um novo documento que vai servir para depois a primeira Assembleia Sinudal, ou seja, em 2023, em outubro do próximo ano. Portanto, mas neste momento é importante, reconheço-me ou não nestas vozes, o que é que eu gostaria de sublinhar, que tensões é que emergem. E esse trabalho deve ser feito agora para ser levado agora de 5 a 12 de fevereiro na Assembleia Continental. Cada Conferência Episcopal vai escolher os seus representantes, os seus delegados, mas, enfim, parece-me que em dezembro haverá uma conferência de imprensa para a etapa continental europeia, onde será explicado como é que se vai desenvolver. E nós vamos participar nela? Vai depender de cada diocese fazer esse trabalho? Ou seja, a Conferência Episcopal vai ter que enviar os seus delegados. Como digo, não é uma Assembleia atenção, não é uma Assembleia Episcopal, é uma Assembleia Eclesial, porque significa que participam leigos e... Os diversos estados de vida. Padres, bispos, inclusive até se entusiasmo a participação de seminaristas, portanto, há um leque muito alargado, isso é explicado. Agora, mesmo aí, cada continente vai organizar do melhor, que entende mais adequado fazê-lo. Qual é o objetivo? Diz-se como o objetivo do Papa prolongar a 2024. Pois é, era uma questão que eu também queria que tu nos explicasse. Porque é que de repente se aumenta mais um ano. Não é. Tem a ver duas coisas fundamentais. A grandeza deste processo e a importância deste processo. Foi reconhecido que ele foi muito rápido. Nós, nas nossas bases, vamos dizer assim, uma das críticas que emergiu com frequência foi, por um lado, a dificuldade da interpretação da linguagem, mas isso tem a ver com a nossa iliteracia eclesial e tudo isso. Isso é uma das dificuldades. E a outra foi o pouco tempo. Foi esse um dos motivos? Enfim, eu não posso dizer isso porque não estive com o Papa a discutir essa questão. Aí foi o Papa que tomou a iniciativa. Não foi lá nos vossos trabalhos que surgiu essa proposta? Não, isso não foi discutido. Eu posso dizer claramente que essa questão a coincidência do anúncio ao terminar o vosso trabalho foi uma coincidência, foi uma decisão do Papa. Eu não posso dizer se foi coincidência, se a decisão já tinha sido tomada antes ou se estava a ser madurecida antes. O que estou a dizer é que não, claramente, não foi discutido em Frascati. Ou seja, com esta decisão de passar para 2024. O que uma coisa é clara é o tempo, o tempo da graça é infundamental, mas não dispensa o tempo cronológico. E é, de facto, uma coisa que, isso sim, e eu lembro na avaliação no último dia, no grupo onde estava, eu próprio referi nisso, o tempo, é preciso o tempo. É preciso o tempo. E uma outra coisa, e esta é a minha leitura, só agora, com este documento de etapa continental, primeiro, até em Portugal, com as críticas que foram feitas à nossa síntese, até a escrita, temos uma síntese apócrifa, uma coisa, no original, temos mais olhos apócrifos, porque não é uma síntese apócrifa, acho muito giro essa ideia, é que começou a perceber, ah, mas o sínodo não é qualquer coisa. Algo que se estava a repetir, este não é um sínodo como todos os outros sínodos. E nós, só agora é que percebemos, mas de facto, o sínodo está no coração do pontificado do Papa Francisco desde o primeiro dia em que ele saudou-nos a partir daquele balcão da Basílica de São Pedro. Desde o primeiro dia. E uma data marcante para quem quer estudar esta questão e aprofundá-la do ponto de vista teológico e eclesiológico é o ano 2018. Há dois documentos que saem no ano 2018. Episcopal descomúnio, que regula o funcionamento do símbolo, e o documento sobre a sinualidade da Comissão Teológica Internacional. E há um outro livro que vai aparecendo naquela altura. Ou seja, mas se nós voltarmos, se vermos como funcionou o símbolo sobre a família, percebe-se ali que há toda uma outra, quer dizer, que está em gestação, está todo um processo que vem, que amadurece agora, digamos assim, ou começa a dar, amadurece, isto é, estamos nos primeiros passos, em 2021, e que vai inaugurar um tempo novo na igreja. Vai inaugurar, eu estou convencido disso, vai inaugurar um tempo novo na igreja. Portanto, vai marcar de uma forma indelével a vida da igreja. Sim, sim. Mesmo que as não hajas grandes decisões, mas o modelo vai marcar de uma forma muito clara. repara, vamos lá pensar, o facto dele agora passar novamente, é devolvido, digamos, ao episcopado, no fundo, às igrejas locais, etapa continental, duas assembleias, qual, imagina, ou imaginemos, que no fim disto tudo é uma mão cheia de nada e outra de coisa alguma, deixe-me dizer assim. o sentido, quer dizer, eu acho que dramático é o mínimo que se pode dizer. Portanto, daí é que há necessário também de uma maturação, de aprofundamento, de olharmos para este documento a sério. Mas mesmo que não olhássemos para este documento, mesmo a igreja em Portugal, mesmo a nossa igreja particular, arquidiocese de Braga, deviam olhar bem para aquilo que nós referimos nas nossas sínteses. A síntese da arquidiocese de Braga, a síntese nacional, ela deve ser fruto de uma séria reflexão. Sim, em princípio, nós teremos a assembleia para o dia 26 de novembro, uma das decisões do nosso arcebispo, ela terá necessariamente que refletir este trabalho que estamos a fazer. Será uma assembleia de abertura do ano pastoral, é verdade. O nosso programa é para uma igreja sinodal e samaritana. Sim, creio que isso vai acontecer. Um convite, um desafio é também toda a gente ler esta síntese ou este documento para a etapa condição. E não dispensa, mais uma vez, foi aberta aqui, foi aberta uma porta que me parece que é importante permanecer aberta e aberta e não fechá-la de modo algum, que é, eu posso fazer a síntese e eu posso enviar uma, digamos, um mail, sim, um mail, um comentário, que pode ser dirigido à comissão, ao grupo de pessoas que trabalharam a síntese aqui em Braga, como pode ser à conferência episcopal, como pode ser enviado à secretaria do sínodo. Esses canais continuam abertos? Continuam abertos. todos, não é? Portanto, uma das coisas que este sínodo fez pela primeira vez é que fazemos sujeitos e agentes, quer dizer, uma verdadeira participação de todos na vida ecolisial. Portanto, isso é, digamos, é já um fruto, sendo que o próprio processo sinodal, tu tens um projeto de laboratório da fé, mas no outro dia ocorreu, mas é um próprio laboratório mesmo do ponto de vista de comunicação e de trabalho a nível da relação da Santa Sé e dos vários dicastérios com as igrejas locais. É inédito esta inter-relação. Não é preciso, e percebemos a vários níveis que não é preciso necessariamente estar em Roma para trabalhar e trabalhar em articulação, que é o coração, digamos assim, da igreja, porque já temos, tecnicamente é possível, e há gente disponível para fazer este trabalho sem que estar necessariamente na Cúria Romana ou em Roma. Portanto, estão-se a abrir aqui caminhos que nós ainda não sabemos aonde nos vão levar, mas o que é reconhecido também é as pessoas verdadeiramente felizes pela participação e o que foi esta conversação espiritual, a participação neste processo. Portanto, eu acho que temos muitas razões para estarmos felizes com o caminho que fizemos até agora e creio que agora ainda nos vai empenhar mais, até porque estes temas quentes, não só da questão das mulheres, de questões ligadas de género e isso tudo, evidentemente provocam, vou usar a expressão, muito orticária, e metem as pessoas muito atentas. Portanto, há ainda muitos capítulos neste longo processo que está a ser realizado. Estamos a terminar, mas vem aí também um dia 15 de dezembro interessante aqui para a nossa arquidocésia. Há uma presença, vamos ter aqui a oportunidade de usufruir no dia 15 de dezembro, de manhã e à noite, da presença dos mais altos responsáveis do síndrome. Sim, o Sr. D. José Cordeiro convidou o cardeal Mário Greco, que é o secretário-geral do síndrome, a estar presente. O presidente do síndrome, é o Papa Francisco, seria bom do que ele também viesse a arquidiocesque, vamos lá ver se em 2023 passa, pelo menos no Sámeiro, seria também muito bom. Sim, vai ser bom, são duas conferências, há um outro programa, ainda não divulgado, que ainda falta confirmar, porque também passar para alguns locais, mas há duas conferências, uma que vai acontecer na Faculdade de Teologia, no dia 15, também de manhã, às 10 horas, que é a Igreja Sinodal Fruto Maduro do Conselho Vaticano II, e depois, no Espaço Vita, no Auditório Vita, às 9h30 da noite, no mesmo dia 15, aberta a toda, a quem quiser participar, sobre a sinodalidade, forma e estilo da Igreja. acho que vale a pena ouvir de uma pessoa que, de facto, tem uma visão global e que está no centro deste processo, portanto, e para nós é uma benção, a sua presença, vale muito a pena estar presente nesses dias. Estamos a terminar, traz-nos contigo uma sugestão para nos deixar no final deste episódio. Sim, se for possível, acho que ainda temos tempo, aqui é, sonhamos juntos um caminho para um futuro melhor. O autor é o Papa Francisco, mas é uma conversa entre o Alcim, no tempo da pandemia da Covid-19, em que ele aborda várias questões, mesmo esta questão do sino, da política. Eu vi numa foto a tu a apresentares o livro ao Papa. É verdade, não apresentei o livro porque o livro eu conheci, mas pedi um autógrafo. Quero dizer, a mostrá-lo ao Papa. Porque pedi um autógrafo, era no dia do meu aniversário, dia 2 de outubro, e tem um autógrafo dele e tem um autógrafo do Austin. E eu tinha aqui várias, uma passagem, mas eu gostaria de sublinhar esta, para perceber como o Papa Francisco é um homem em discernimento permanente e, portanto, quem está em discernimento permanente está em permanente estado de conversão. pessoal. Sobre a questão ecológica que ele é tão acusado, e se calhar algumas pessoas desconhecem isto, dizia-lhe, a minha própria tomada consciência desta verdade, está a falar da questão ecológica, começou a germinar numa reunião dos bispos da América Latina no Santuário de Aparecer no Brasil em maio de 2007. Portanto, eu fazia parte do comitê de redação, documento final do encontro e, ao princípio, fiquei um pouco aborrecido com o facto de os bispos brasileiros e de outros países crerem tanto nesse documento referências à Amazónia. a mim pareceu mais possível, dizia-lhe. E, portanto, o que é que ele se deu conta? Deu conta que a situação era tão real que ele diz um pouco mais à frente. Quando dou audiências na Praça São Pedro, saúdo as três ou quatro filas de doentes, no caso das crianças, sobretudo, pergunto que tem. Diria que 40% são doenças raras que vêm do descuido ecológico, da má gestão dos resíduos, do uso indiscriminado, dos pesticidas que continuamente estão a experimentar, os quais, além do mais, acabam por fazer adoecer as pessoas. Portanto, perceber que o Papa Francisco é um homem, primeiro, para se converter e para fazer o discernimento, temos de ser humildes, isso é importante, e rezar, claro. Segundo, um princípio que para ele é fundamental, que é a realidade é para ser discernida, as ideias são para ser discutidas e a realidade é maior que as ideias. E, portanto, ele tem outros princípios, mas este princípio é fundamental e é um dos critérios que também me parecem fundamentais para o exercício ou a nossa presença e a participação no processo sinodal. Muito obrigado, Padre Paulo Torroso, pela tua presença. Aqui, na tua casa, também é a tua casa. Tivemos aqui no primeiro episódio precisamente para falarmos desta casa da DMTV como administrador do Diário do Minho, mas obrigado hoje pela tua partilha sobre esta presença e a ação direta no sínodo da Igreja Católica. E obrigado também a todos vós que estáis connosco em cada semana e até à próxima semana, se Deus quiser.